Você deve conhecer aquela frase, faça o que ama e ama o que faz. E eu vou contar porque que essa frase é tão perigosa e talvez ilusória nesse vídeo aqui. Fala galera, Barba Ruiva aqui na área, diretamente da Itália, de Nápoles, aqui passando por essa praça que chama Praça do Plebiscito. Resolvi fazer mais um vídeo com uma mensagem aí de sabedoria pra ti. Mas antes de ir pra mensagem, não se esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações, porque assim você não vai perder nenhuma pílula aí no futuro. Então, essa famosa frase aí pra você fazer o que ama, ela pode ter um lado ilusório e complicado se você não respeitar várias outras esferas. Você deve evitar de cair na pegadinha de seguir essa frase de olhos fechados. Você deve se perguntar várias outras coisas antes de desenvolver um trabalho relacionado à sua paixão. O primeiro deles é, essa sua paixão pode gerar valor para alguém? Alguém necessita disso? Você vai conseguir responder alguma real necessidade de mercado? Segunda questão, você é bom o suficiente nisso? Você se destaca fazendo isso? Você realmente tem uma diferenciação em relação aos outros ao trabalhar com a sua paixão? Porque juntando a necessidade de mercado, a sua proeficiência, ou seja, você dominar muito bem algo com a sua paixão, com aquilo que você ama fazer, aí sim você tem grandes chances de encontrar uma maneira de ser remunerado por isso. Porque o que acontece muitas vezes é que a pessoa segue esse mantra de vários gurus aí e começa a desenvolver um trabalho relacionado à paixão, mas esquece de todos os outros pilares. E o que acontece? Você acaba matando a sua própria paixão. Então, um exemplo disso. Imagina que você é um pintor e você desenvolve a pintura como um hobby, hoje em dia. E você quer, porque quer, trabalhar com isso, porque você se encontra ali, é lá que você está no seu estado de flow, é lá que você vê sentido. Mas se você não trabalha muito bem os outros pilares, pode ser que você se torne um escravo da sua paixão. Ou seja, o que antes era um prazer, você fazer uma pintura aqui ou outra nas suas horas vagas, você começa a trabalhar apenas com isso, tendo que produzir sete pinturas por dia. E a sua criatividade vai lá para baixo, porque se depende disso pagar as contas. E aos pouquinhos você vai matando aquela paixão, aquele amor, porque você não trabalhou todos os outros elementos para saber se você realmente construiria um negócio sustentável em torno da sua paixão. Então tenha muito cuidado de simplesmente seguir de olhos fechados a sua paixão e resolver bicar tudo de um dia para o outro. Porque você precisa se planejar, você precisa se perguntar de forma super transparente se você é bom o suficiente para se destacar fazendo isso, se existem reais necessidades que você possa atender no mercado com o seu projeto. E daí, se você conseguir juntar a interseção disso tudo, que nem eu falo no outro vídeo sobre o Ikigai, que basicamente é o que você faz bem, o que você ama, o que o mundo precisa, então uma necessidade real de mercado e um modelo de negócio sustentável para te remunerar. Aí sim você tem chance de trabalhar com o que você ama de forma sustentável, sem ter que matar a sua própria paixão pela necessidade de sobreviver. Então é isso, mensagem rápida aqui sobre paixão, sobre desenvolver um trabalho, espero que você não caia nessa ilusão. Óbvio que a paixão é uma das coisas mais importantes para você se encontrar no trabalho, mas não é a única, você precisa acoplar os quatro elementos para assim encontrar algo sustentável para a sua vida. E se curtiu, dê o seu like, deixe o seu comentário, envia esse vídeo para a galera que está em busca de um trabalho relacionado à paixão, porque aqui eu tenho certeza que você vai gerar valor trazendo esses insights para a vida dela. E se você gosta de vídeos com essa pegada, dá uma olhada aqui no canal porque tem vários outros e eu vou continuar fazendo aqui vídeos com esse conceito do Lifestyle Hacking onde eu vou te ajudar a se reinventar e hackear o seu Lifestyle para viver com mais sentido e liberdade. Beleza? Até a próxima!